O cara pegou um Kyogre, velho. Cara, não é tão difícil quanto parece. Isso que é o pior, velho. Mano, que foda, mano. Olha isso aqui, ó. Ele é tipo água e psíquico ou ele é só água? Água, só água. Nossa, você vai colocar na forma Prime? Nossa, na Prime. Olha isso, que bagulho bonito, mano. Caralho, foda-me dessa baleiona. E fica rápido, hein. Fica, tem um rápido. Ele voa? Não, mas ele nada bem. Ele nada bem, com certeza. Isso é óbvio, o Kyogre, né? Cadê? É, vai dar pra pular aqui agora. Ah, não, dá sim. Oi, Inês, você tem quantos lendários? Dois. Dois? Posso ver? Zaxia, que tem a forma da espada. Nossa, ele é gigante. E a Latias. Caraca, velho. Eu não vi que esse meu Pokémon aqui, né, também é dos lendários do mesmo jogo aí, tipo, do Zaxi e do Amazenta. Esse aqui, ó. Não, ai. Esse aqui, ó. Esse aí? Ele é do mesmo jogo, aham. Caraca, não tinha a melhor noção. Nunca vi ele na minha vida, esse Pokémon, velho. Nossa, ele não me matou ainda, velho. Ô, 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 ô Crazy. Oi. Sabe a melhor coisa agora? O quê? Você lembra que eu peguei o Mega, não peguei? Sim, sim. Era o Mega Tyranitar. Beleza, você tem a pedra agora? Eu tenho a pedra do Mega Tyranitar. Caraca, mano. Quer me ajudar? Breno, sei lá. Ah, bora. Ah, vamos lá. Você é que leva seus Pokémon Crazy. Cara, aí. O que é aquele ali? O quê? Nossa, é o Ericão gigante, né? É o Ericão gigante. Por que tem o Ericão gigante ali? Cara, eu não faço ideia, mas eu vim fazer Pokéball e vi um Ericão gigante. Meu Deus, cara. Sabe que aquilo é a nova casa do Eric? Será? Dá, daqui a pouco. Ô, ô, ô. Oxi. O quê? Como assim? Que merda é essa? Vamos procurar. Meu Deus, vamos procurar. Meu Deus, que merda é essa? Que? Não, Zé, que tá muito errado. Cara, esse aqui deve estar bugado. Não é possível, mano. Não, meu. Cara, deve ser Rage, velho. Mano, não é possível, velho. X-Rame Hills, mano. É aqui do lado. Cara, eu tô achando isso muito inquisito, mano. Porque, tipo, já falaram que acharam Lugia sem, tipo... Sim, sim. O Cris pegou o Lugia. Nada tá fazendo sentido nisso aqui, mano. Caraca, o Arceus, mano. O Lugia tem que... O Lugia precisa dar pedra pra esponar, não precisa? O Lugia precisa aquele sinozinho em uma torre, cara. E ele apareceu do nada, no mar. É, mano, muita coisa não tá fazendo sentido aqui, velho. Tipo, o Arceus. Oxi. Tá com ele. Tá com... Legal. What? Que... Cara, cara. E outra. E outra. Não é... Ah, não é o Arceus, como a gente tava pensando. É o templo do Arceus. É bom a gente já marcar essa localização, tá? Então, tem outra aí também. Tem dois tempos. Esse aqui não é nem o templo oficial do Arceus, sabia? Naração. Não? É porque, tipo assim, ó. O Arceus, ele não spawna aqui. Tipo, você precisa de uma flauta pra trazer a flauta aqui e invocar ele. Ele em si precisa de achar um cálice. E esse cálice spawna em deserto. Ah... Então, aqui, tipo... Só pra esparar pau que é de algo e gira a titina. Mas tem impressora de pedra. Caraca, mas... Spawnou dois. Um do lado do outro. Dois, então. Não há dúvida. Mas... Bom, mas falaram que com isso aqui, se você pegar o bagulho... O que foi? Olha aqui. Olha aqui. Ooooooooh! Foi o anel. Pera, pera, pera. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Mano, caraca, que foda. O que que a gente faz, gente? É o Rage? Não, não. O Rage é bugado. Rage é bugada? Rage é bugada. Tipo, você fica com umas três rodadas ali, depois a Rage, tipo, sabe? O Pokémon morre sozinho, cara. Sério? O da Rage é Crosmashine, véi. Que da hora. Ah, beleza. O da Rage morre sozinho, mas dá XP? Não, porque, tipo, vamos supor, você tá no meio da batalha. Aí, vamos supor que no meio da batalha, tipo, o Pokémon foge, trago. No caso aí, ele só explode a Rage e acaba a Rage, trago. Caraca. Sem mais problema. Pô, mas eu quero ver, mano. Foi mal. Não é assim, acho que tem que clicar nela. Ô, entra aí, entra comigo aí, entra comigo aí. Tá. Dinergindis, Denizol, Nuzi. Não, tô que seguindo entrar. Dinergindis, Denizol, Nuzi. Não, eu tinha colocado errado. Vamos lá então, galera. Não, 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 não. Foi Stargame. Eu tenho um pouquinho mais fraco. Ah, velho. Ah, gênio, gênio. Simplesmente isso. Nossa, level 41. Oxi. Nossa, ele já usou... Oxi, Primal Reversion? Ah, não. Isso aí é o do... O que é bom pra ele, galera? Tá bom, você tem que jogar um ataque e você... Nossa, seleciona o Lucario. Nossa, meu Lucario. Tá, você tem que selecionar um ataque e depois selecionar um açude ali em cima. É. Tá, selecionei. Nossa, meu Lucario. Meu Deus, eu não vou nem ver essa badala direito. Meu Luc... Acho que vale a pena não esquecer de novo, galera. É, e a gente vai realar o Pokémon onde você tem celular. É, então. Não, mas tem aqui embaixo, tem um Poké Stop. Ah, então... O problema é sair de perto disso aqui também, né? Ah, não, um fica, né? É. Eu vou morrer primeiro, então. E aí, vamos atacar, galera? Vamos selecionar um ataque e jogar no... Eu já fiz isso. É, seleciona um ataque e jogador ou... Não, ele é tipo normal, mano. Usa qualquer coisa. Ele é normal, é, então. Tipo, ele não tem fraqueza, tipo, um negócio. É. Aqui só tem fraqueza pra lutador e psíquico, na verdade. É, nossa, nossa. Quando ele vier aqui com o ataque, vai ser... Olha lá o Close Combat. Nossa. Close Combat foi... Toma, foi eu. É, o cara era nele. É, o mano é muita porrada. Foda que eu morri. Caraca, eu não morri? Não. Não, ele atacou... Ele atacou o... Ele atacou o Drunk, graças a Deus. Aham. Ah, eu joguei um Blizzard nele. Vamos ver se eu congelo pra uma coisa decente. Nossa. Double Kick, aí você tá trolando. Tá, Close Combat, vamos lá. Vou jogar Hydro Pump. Beleza. É melhor. Nossa, agora eu acho que vem em mim, mano. Não é possível. Se vier em mim, vai ser uma só, mano. Vai ser só uma na cabeça do Lucario do pai aqui. Nossa. Eu acho que vai ser em mim. Não vai. Certeza. Não vai. Pode ter certeza que não vai. Ó, o meu Lucario tá pedindo. Ele tá com 24 de vida, mano. Vamos ver. Ó lá. Nossa. Nossa. Ele tá com... Ele tá com placa de defesa, pô. A gente tá quebrando as placas. É, dá pra ouvir pelo barulho só, velho. É. Dá pra ver ele em cima. É, então dá pra ver ele em cima. Tem cinco placas de defesa, tá ligado? Ele tá na placa de... Mano, se você soubesse, ele teria usado o Nastplot, sabia? Mas depois... Mas depois que quebrar essas placas, a vida dele volta? Nossa, hein, velho. Nossa. Nossa. Foi vocês dois? Nossa. Foi de base. Tá tancando até, mano. Não, tancando. Acabou de morrer? Morreu. Vai, foi. É porque o Acerjo não tava atacando eles, mano. É. Vai correr, Breno? Nossa, ele é muito grande, velho. Dá pra... Dá pra... Ah, eu vou correr, sabe. Pô, tenta correr. Oxi, jogou um pouco de bola. Ó, o Drank. Você tá trolando, né, mano? Sai da batalha, seu bosta. Ah, é verdade. Eu vou correr aqui porque eu não tenho o que fazer, meu Pokémon. Não tem um ataque decente pra bater nele. É, volta pra correr, volta pra correr. Fica um aqui do lado. Oxi. Ah, foi o que eu falei. Aí, ó, viu? A batalha acabou. Nossa. Poxa, a manga é do lado? Cadê, cadê? Se botar pra correr, a batalha acaba? Ah, eu buguei de novo, mano. Ah, mano, eu não aguento mais, cara. Caraca, galera. Como vocês viram, mano. Bom, apareceu o Arceus do nada. Do nada apareceu o Arceus, cara. Só que ninguém ia conseguir pegar, até porque tava bugado. Só que o que eu tô sentindo, galera, é que minha equipe tá muito, muito, muito fraca. E eu quero upar, velho. Porque é bom upar. Eu sei que tá todo mundo falando que eu tô fraco. Todo mundo já tem Pokémon nível 70 e etc. E eu só tenho, tipo, um lendário e Pokémonzinhos tudo level baixo. Então hoje vai ser o dia que eu quero upar, galera. Aproveitar que apareceu o Arceus. Eu fiquei bem, tipo, muito, muito feliz porque apareceu o Arceus, cara. Então agora vai ser a hora do loop, né, galera? Bom, caraca, velho. Vocês me deram várias dicas. Várias dicas de Pokémon. Pra pegar... Garevoer, tá ligado? Vou pegar vários Pokémon, vários Pokémonzinhos. E hoje eu quero estar upando. E tá falando um pouco mais e mostrando a minha equipe, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, mano, eu tô... Oxi, o Krinzo. Tá uma coisa boa pra mim? Tá, mas primeiramente eu peguei meu B-Sharp de volta. Tô com meu Lampage. É... A Marip ali. Eu tô usando essa equipe porque essa vai ser a equipe que eu quero usar. E eu quero evoluir. Primeiramente eu tenho que achar o Krinzo, mas... Meu Deus. Calma aí. Tem um Mega Ampharos, velho. É isso daí que eu tava te chamando pra vila. Cara. Cara, mano. Eu deixei essa roupa ali não de panar. Posso sair da batalha? Pode, mas, cara... Não, não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Saiu, saiu. Segura ele, segura ele, segura ele. Segura ele, segura ele. Calma, eu vou entrar. Boa, boa. Eu vou olhando meu Lampage, tá ligado? Vai entrar na batalha. Oh, vai virar o Chandelure. Cara, será que eu... Mano, pior que eu tô com o Pokémon nível 16, que é meu Ampharos. Nossa, será que eu entro com ele na batalha ou eu vou lá e pego o meu Entei? Pego o Entei, velho. Óbvio. Não, eu vou lá pegar o Entei. Calma. O Pokémon é level 101, mano. Você não vai... Um Pokémon é level 15, você não vai fazer nada. Nossa. Então, calma aí que eu vou lá pegar, então. Meu Deus do céu, mano. 101. Cara, eu acho que pra mim vai ser level mais baixo, velho. Porque eu tô mais fraco. Calma. Beleza. Sim, sim, porque vai conforme o seu level. Você não sabia disso, não? Tá, mas do mesmo jeito eu vou... Do mesmo jeito eu vou pegar meu Entei aqui, velho. Deixa eu deixar meu Ampharos aqui. Calma. Boa, peguei meu Entei. Sabe qual tem isso, mano? O meu Entei não tem nenhum ataque de fogo, velho. Ah, não tem problema, amigo. Eu tenho um ataque de fogo aqui. Tem TM? Nice, mano. Uh, nice. Você consegue me dar, mano? Depois eu te levo um. Consigo, consigo. Beleza, tô aqui. Não, não me dá, gente. É amigo, pô. Ó, que isso, cara. Tô aqui, ó. Ah, você mudou. Você colocou a pedra agora de Mega Evolução. É. É uma coroa? Carinha. Aí, pode ir. Pode batalhar. Beleza, beleza. Calma. Calma, 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 calma. O quê? Toma Fire Fang. Cadê, cadê? Cara, segura ele de novo. Você consegue segurar ele de novo? Cadê? Consigo. Tá, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Caraca, cuidado, Cris. Vai desespawnar, velho. Toma, 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 toma. Valeu, valeu. Esqueci um Pokémon. Não tem como eu ir com Guiarados, mano. Se eu for com Guiarados, ele vai tomar um pau, velho. Ele é elétrico. Eu vou trocar. Então, vou trocar, vou trocar pelo Bellsprout, mano. Eu tenho um Bellsprout aqui, velho. Que ele é bem... Ah, você viu eu pegando o Bellsprout, mano? Calma, Bellsprout... Não, é Wimping Bell, na real. Wimping Bell, level, mano. 49. Falando nisso, você tem ideia do que você quer no torneio? Torneio? Como assim, torneio? O Bren não tá fazendo torneio, você não viu ele, não? Ah, calma aí que já nós vi isso. Ué. Pode sair? Calma, calma, calma. Pode sair, pode sair. Cara, eu vou entrar com Guiping Bell. Vai. Pra mim tá level 100. Ah, eu entrei com Guiping Bell sem vida, velho. Segura aqui. Meu Deus. Vai, vai. Sai de novo. Segura, segura. Meu Deus. Mano, eu sou muito enrolado, Crimson. É mesmo, mano. Cara. Você é muito enrolado, velho. Mano, eu entrei com o meu Wimping Bell sem vida, velho. Eu fui muito bom, velho. Relaxa, velho. Tenho o primeiro Mega. Relaxa, relaxa. Cara, é mesmo. Mano, você conseguiu ver se é o meu primeiro Mega, velho. Nossa, calma. Ainda não tem, né? Cordão, nada. Não tenho nada, nada, nada. Só derrotei um boss. Nossa, é o único que eu conheço que não tem. Até o Tecível eu ajudei. Eu ajudei o Tecível. Wimping Bell. Nice. Vamos ver os ataques do meu Wimping Bell. Tá, Vine. Mano, eu vou tomar hitkill. Eu sabia, velho. Meu Deus do céu. Vamos, eu também. Vamos, eu também. Você vai ser a esperança da minha equipe. Meu Deus, o Fire Fang não deu nada de dano. Socorro, Jesus. É o previsto, né, Pokémon? Extrasensory. Elétrico. Também não deu nada. Nossa, o quê? Meu ente tomou hitkill. Putz, eu deu, velho. Céu. Não, 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 não. Mano, eu tô tudo tomando hitkill, velho. É, eu tenho que fazer uma coisa por você. Shadow Ball. A mesma coisa por você, velho. Mano, eu tô tomando tudo. Tudo, 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 tudo. Tá indo de hitkill, velho. Relaxa, coisa. Eu tenho uma ideia. Foi a mesma coisa que eu fiz com o tecido. Ah, velho, o quê? É, eu vou ter que emprestar meus Pokémon. Cara, você consegue segurar. Ai, mas como um vai emprestar? Ah, você precisa tocar a máquina aqui? Eu tô com a máquina aqui. Calma, calma. Eu tenho que reviver. Fica segurando. Fica segurando. Revive, revive que eu vou segurar. Mano, meu Deus, mano. Mano, quantos de meu time aqui você mata qualquer boss, velho? Mano, olha a correria. Você vai emprestar quantos Pokémon, só pra eu saber? Onde você quiser. Não, quantos você tem aí? Eu tenho seis. Tudo leva os cinquenta pra cima, filho. Cara, tá. Eu vou pegar, então... Sei lá, vai. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui? Deixa eu sair. Sair. Beleza. Daqui a pouco... Relaxa, não vai desespanar, não. E, ó. Toma aqui o primeiro. O Trapinch. Ah, já deu Lure. Boa. Então, vai. Vou colocar o meu, então, pra não ficar com dois. Mimikill, nice. Mimikill. Esse aqui que é muito bom contra ele. Calma. Mimikill. O Lug também, não pode faltar pra ter tudo melhorar, né? Cara, então vai ter que tirar qual? O B-Sharp ou o Mbappé, velho? Tira o B-Sharp, tira o B-Sharp. Tira o B-Sharp? E o Mbappé você me dá em troca desse aqui. Pronto. O último. Caraca, trocou a equipe inteira? Quase isso. Só faltou o meu de água, só que não vai dar bom. Vai. Agora se mata. Tá, vamos lá. Com o Jorge. Vou entrar com o Jorge primeiro. Vai, Jorge. Iron Tail ou Metal Clown? Vou entrar de Iron Tail, mano. Vai de Iron Tail. Iron Tail, mano. Iron Tail, vai de Iron Tail. Vai dar dano, vai dar dano. Vai. Calma, se ele não toma City aqui, eu daria dano. Tá. Outrage, mano. Meu Jesus amado, mano. Tá, mas deu dano. Pokémon Dragão dá dano. Dá dano, dá dano. Nossa, ele ia estar aqui em dois turnos, mano. Olha aqui. O problema é que é elétrico, velho. Se fosse um B-Drill, você mataria na hora. Uhum, vai. Calma, Lug. Eu uso Up Psych, eu uso Up Psych. Beleza. Ah, deu nada de dano. Meu, tá, poxa. É voador, Lug. É voador. Tá, vamos lá. Vamos lá. Confuse Ray. Não leva Hit Kill. Ah, levou Hit Kill, velho. Vamos, Mimikill. Mano. Mimikill usa sempre Play Round. É, é esse mesmo que eu usar. Ah, seu Mimikill. Meu Deus do céu, mano. Crazy. Hum. Tá com seu Entei aqui? Tô. Então, tem uma boa notícia. Vem vindo do Mega of Wars aqui e vem pro ginásio, velho. Por quê? Você vai ver. Tá, Extra Sensory. Não toma Hit Kill, por favor. Ah, velho. Crazy, pelo amor de Deus. Calma. Eu tenho uma muita boa notícia. É que eu tô quase derrotando esse Miserável. Não! Ele ficou com 9%. Mentira. Você me perdeu? Aham. O que que tem aí no ginásio? O Mega B-Drill. Mega B-Drill? Mas, pô, mano. Não tem nem B-Drill. Eu sei. Mas essa é a questão. Você vai ter a coleira Mega. Cara, mas... Mas o que importa é a pedra. Vai lá com aquele. Vai com aquele. Eu fico com esse. Beleza. Vai, calma. Calma, calma. Cadê a B-Drill aí? Pega. Pega o Mega B-Drill e eu derroto o Mega... O Mega... Cadê? Cadê? Ela sumiu. Aí. Aqui, aqui, aqui. A B-Drill. Calma. Tá, beleza. E eu com o meu Pokémon que eu vou derrotar com o meu assisto secundário. Tá, tá. Beleza. Cara, não tô acertando a B-Drill, mano. Achei a sombra dela. Cara, não tô acertando a B-Drill, mano. Ah, é. Acertei, acertei. Beleza. Outrage. Nossa, velho. Ela não dá tanto dano que nem o... O Amphoros dá, não. Caraca, velho. É. Nossa, mas ela tá aqui em turnos, mano. Nossa. Acho que só um vai ser necessário pra derrotar. Não. Calma. Bom, derrotei, derrotei. Calma aí. Caraca. Então, eu derrotei aqui. O quê? Eu derrotei. Aham. Calma, calma, calma. Cara, eu acho que eu consigo derrotar aí também. Consegue não, consegue não. Você acha, velho? Tá, vou curar aqui. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Quanto isso, faz favor pra mim. Fala, fala, fala. É... Já viu minha casa? Não. Vai lá. Do lado da minha casa antiga tem um templo japonês. Calma, deixa eu ver. Sua casa antiga? Ah, é que fica atrás da minha, né? Cara, você acredita que até hoje eu não fiz a decoração da minha casa, velho? Eu vi, velho. Nossa, mano. Deixa eu ver. Tá, tem que ter sua casa. Ué. Templo japonês. Não, a sua casa não tem um templo japonês, você tá falando? Do lado da minha casa tem um templo japonês. Como assim, velho? É, mano. Assim, não é a casa do Aricão? Não, é minha. É sua casa? Esse templo japonês aí é minha. Cara, eu achei que era a casa do Aricão, mano. Tem um... Liga aquele aí, tem uma evolução boa. É, então. Eu não tenho vontade de derrotar o Mega Anfor, mas, como eu sou um bom aventureiro, tá vendo esse por algum acaso um baú aqui, que eu acabei de abrir? Ah. Eu lembrava que eu tinha... Que eu derrotei muitos Mega. E eu tenho algumas pedras. Calma aí. Como, no caso, é a Lacan Zanit, que eu também peguei o Lug. E umas dessas é a Ampharos It. É sério? Você tem a do Ampharos? Sim. Caraca, então, tipo, eu botei o meu primeiro Mega, velho. Sim, eu tenho a Bidrill também. Mas, pra isso, eu tenho que upar a minha Melripe, mano. Minha Melripe, ela... Ela é bom. É a Melripe, né? Falando nisso, eu tenho que devolver esses pokémons. Deixa eu só pegar esse pokémons aqui, que esse pokémons é bom. Não sei se você sabe disso, velho. Mas esse pokémons aqui, ele é muito bom. Cara, só que ele não tá ficando nem a pau, mano. De nenhum jeito. Calma. Cara, eu tenho que... Eu tenho uma muito braba também. Ah, velho. Qual? Só que eu acho que eu não vou guardar. Não sei. Eu não tenho que ter em Gairadus It. Nossa. Ah, do Gairadus. Eu tenho um Gairadus. Eu tenho do Gairadus. É guarda, guarda. Tem? Tem o Gairadus. Do Gairadus, assim. Mas, se você quiser, eu não vou usar Gairadus, velho. Ah, eu não ia dizer um pokémons legal. Mas, se eu vou usar do Ampharos, seria? Ah, velho. O que? Sua plente. Sua plente. O que? O que que nasceu? Um... Speck Tree. É um lendário. Cadê? Achou! 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 Joga, 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 joga. Ele tá aqui do lado, velho. Calma. Crazy. Oi. Esse lendário é bom. Esse lendário é bom. Cara, calma aí. Eu tenho muito extra bom. Eu tenho extra bom, relaxa. Beleza, qualquer coisa divide aí. Eu tô pra você, qualquer coisa, se você quiser. Beleza, peguei aqui o meu. Não, não. Caraca, mano. Esse pokémon não fica de jeito algum. E esse aqui também, lendário. Mano, quer ver que você vai pegar o seu primeiro pokémon e o seu lendário? Não sei, velho. Acho que vai, velho. Eu tô... Eu tava com dois kiball, velho. Peguei. Eu tava com dois kiball, só que não era... Não era dois kiball, tipo, feita. Era dois kiball, sei lá, normal. Mano, quando acabar aqui, eu te... Eu te revezo. Relaxa, eu não vou morrer. Não, demorou, demorou. Cara, eu acho que você consegue pegar, velho. Deixa eu ver. Eu consigo, eu nunca vi esse lendário na minha vida. Eu peguei a Ampharos aqui, mano. Caraca, dó. Boa, pode pegar. Na Guiaras é linda, mano. Redrill. Obrigado. Redrill eu tenho, né? Nice, bem. Caraca, mano. Vou guardar. Cara, sabe o que eu vou fazer? Por enquanto? O quê? Eu vou evoluir a minha Mareep. Eu já tenho... Tipo, ela já tá no level. Ô, Crazy. Eu esqueci de te falar. Eu tenho um bagulho pra que eu ia falar com você. O quê? Do torneio. Mas como você quer... É... Como a gente vai pra respalda do torneio, você tem algum pokémon time fixo? Porque eu tenho um pokémon que seria muito bom pra você, inclusive, velho. Cara, eu ainda tô me encontrando, você acredita? Uh, velho. Uma nature boa. É, porque, tipo... Todo mundo fala que eu sou a pessoa mais fraca aqui, velho. Então... É, eu tô me encontrando ainda, tá ligado? Isso é verdade, isso é verdade. É. É real. Ah, o Jolie também é legalzinho. Mas, ó. É a questão. Eu tenho um pokémon muito bom pra você. Qual? Posso falar? Garderwark. Você tem esse mesmo? Sério? Eu tava atrás dele, você acredita? Eu tô falando com você pra gente pegar. Ah, tá. Ah, sim, óbvio. Eu vou em busca dele. Ah, nossa, tá. Eu te ajudo, mano. Eu vou te pôr no Haltz. Volto. Aí, tá evoluindo aqui. Minha Melripe tá virando... Cara, qual o nome da evolução da Melripe mesmo, cara? É, eu sei que é a última Anpharos, mas eu não lembro qual é a do meio, velho. Calma. Também não sei. Tá, não sei. Vamos ver. Ah, Fluffy. Beleza. Tá, cadê? Cadê o lendário? Tá aí ainda? Pega ele, pega ele aí. Calma, 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 calma. Pega aqui, acho que eu... Acho que eu... Ai! Calma. Ah, tá. Você tá aqui. Beleza. O Cris lagou, velho. Então vai ser eu e o lendário, galera. Mano, eu acho que vai ser melhor se eu tentar pegar ele batalhando, velho. Cara, mas eu não faço ideia de qual é o tipo dele. Dá pra eu entrar com o Jorge. Calma. Calma. Aí, Jorge. Dá o Metal Claw. Tá. Não deu nada de dano. Vamos ver. Deveu. Tá. Vamos lá, Metal Claw. Não dá nada de dano no Jorge. Jorge dá um dano razoável nele. Beleza. Então esse daqui ele aguenta. Ah! Ele vai ficar montado. Não, não, não. Nice. Ó, aqui. Beleza, 10%. Mano, ele se matou. Caraca, o Criso caiu. O lendário se derrotou sozinho, tá ligado? O lendário foi de base. Eu nem ataquei ele e quis ir de base. Não consegui pegar o lendário. Mas bom, vou em busca do meu primeiro Mega. E agora eu tô ficando forte. Eu tenho que devolver os Pokémon do Criso. Mas aquela é a minha equipe, mais ou menos. Comenta se vocês acham tão forte. Ou se vocês acham tão fraco. Mas eu vou upar muito. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no botão de gostei. Beleza? Pra ter mais episódios dessa série. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Põe só três dias por dia. Meio dia, três horas da tarde. Três horas da noite. Pra você não perder nenhum desses vídeos. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziadinha.